Olá pessoal, hoje é vocês e hoje dia de fazer mais um tutorialzinho para vocês. Pessoal, depois de muitas dúvidas sobre as fãs da Eagle, sobre como controlar a velocidade, resolvi trazer elas novamente para o canal e fazer um tutorial sobre controle de velocidade para elas. Vou demonstrar para vocês aqui como funciona tudo certinho. Bom pessoal, peguei uma placa aqui para demonstração, está aqui uma fã da Eagle, vamos tirar aqui. Manualzinho dela, não precisa. Toda fã da Eagle, pessoal, ela tem o PWM e o plugador em série dela, o macho e o fêmea. E o RGB endereçável, a mesma coisa. Vamos para encaixar na placa-mãe e o para você plugar em série. Primeira parte do tutorial, pessoal, vamos aprender como plugar ela, tá? Está aqui os conectores, tá? Bom, essa placa-mãe, vocês têm que localizar a placa-mãe de vocês, mas eu tenho aqui o RGB endereçável aqui em cima e eu tenho um Sysfan aqui embaixo, Sysfan 2. Vamos ver onde tem mais aqui. Ó, temos outro Sysfan 1 aqui em cima. Tá? Essa placa, ela só contém dois Sysfans, tá? Júnior, quantas fãs eu posso conectar num Sysfan? Pessoal, eu recomendo no máximo três, tá? Em série. Mais do que isso, não coloca não, pode dar zebra. Então, eu coloco lá no Sysfan aqui embaixo, ó, coloquei dois. E aqui, o RGB endereçável tem um aqui e tem outro aqui também, ó. Eu vou colocar nesse aqui. Pronto, encaixado. O endereçável, pessoal, vocês podem colocar até 500 LEDs em cada pontinha dessa aqui, ó. Não tem problema nenhum. Então, vocês podem plugar em série aqui vários e vários que não vai ter problema, tá? Já o Sysfan, eu recomendo no máximo três. Eu nunca passei de três, tá? Daí, eu prefiro que vocês adquiram uma controladora, pra que não dê zebra pra vocês aí, tá? No caso, agora, como que eu controlo a velocidade disso? Aqui, se eu ligasse ela, montasse tudo certinho, iria funcionar. Só que daí, agora, eu vou mostrar o passo pra vocês na BIOS, como vocês controlam isso aqui. Então, isso aqui só foi o teste de conexão, tá? Como vocês conectam. E aqui, vocês plugam em série. Eu não vou tirar um monte e plugar aqui, porque eu acho que não há necessidade. Já tem um montado ali pra demonstrar pra vocês. Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo por causa de muitas perguntas recorrentes, tá? Controla a velocidade das fãs da Eigo pelo controle, se eu comprar a controladora? Não, você não controla. A única forma de controlar é dessa forma aqui, PWM. Lá na controladora, vai ter como você controlar a velocidade de luzes, tá? De luzes dela, não de velocidade. Bom, pessoal, eu tô aqui na BIOS, ó. E aqui no cantinho, vocês já conseguem identificar, ó. Chafã 1, Chafã 3, é os meus que estão plugados. Eu, Chafã 2 também. Eu tenho o Chafã 4 nesse aqui. E tem OPT Fun, que seria do Watercooler, mas não tá conectado. E o Chafã 1 também não está conectado. Os demais estão. Então, vamos lá. Eu clico lá no meu Chafã, no meu Sysan 1. E vou configurar eles aqui, ó. Na minha placa-mãe aqui, Q, Q Fan Control. Vocês têm que localizar. Beleza? Então, vamos lá. Eu não vou mexer no CPU Fan. Eu vou mexer nos que eu tenho aqui. Que é o Chafã 3, tá aqui. Ó, eu consigo colocar ele aqui em Full Speed. Só pra demonstração. Ó. Eles estão em Full Speed, pessoal. Eu vou parar de falar agora pra vocês ouvirem o barulho. Vou colocar ele em modo normal. Ó, o som sumiu. Vou colocar de novo em Full Speed. Pronto. Modo normal novamente. Então, pessoal. Vocês conseguem fazer todas essas alterações pela BIOS de vocês, tá? Vocês têm que ver certinho os conectores que vocês colocaram. E aí, ele vai acelerar de forma que quando o seu computador for aquecendo, ó. Ele faz essas linhas. Então, tem vários modos, ó. Modo Turbo. Que ele já fica mais pronto pra disparar mais cedo, ó. Com 60 graus, ele já vai disparar. A velocidade rápida dele, né? Modo Silencioso. E o modo Standard, né? Que ele demora mais pra disparar, ó. Então, vocês veem conforme a necessidade de vocês. Ah, não. Eu quero colocar aqui manual. Então, vocês conseguem configurar até aí o manual. Ah, eu quero Full Speed. Eu quero que já chegue estralando o vento. Então, é assim. Bem simplesinho, bem fácil a configuração. Aí, dá um F10 e deixa já configurado na BIOS como vocês querem a velocidade do fã de vocês. Pessoal, espero que vocês tenham ajudado vocês nesse tipo de situação. Porque é uma dúvida muito recorrente. O pessoal me chama demais no WhatsApp pra perguntar esse tipo de coisa. E eu falo pra eles, ó. Vê o Sysfan ou o Shafan que vocês conectaram. E, pela BIOS, vocês organizam ela de forma com a temperatura do seu computador. Dá pra colocar em forma manual também, pessoal. Aí, vocês fazem a linha lá, ó. Ah, eu quero que já acelera aqui, ó. Com 30 graus, já mete o louco. Ele vai fazer do jeito que você quiser. Ah, eu nunca quero que dê 100%, ó. De ventoinha. Que faz muito barulho. Coloca aqui também. Entendeu? Aí, é com vocês. Vocês têm que organizar da forma que sua BIOS aceita. Essa configuração. Quem gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Deixa um like. E até o próximo vídeo.